A noite chegou e eu estou a clamar O medo chegou e eu estou a chorar Mas Tua palavra diz Que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Mas Senhor, a noite é longa E demora passar E os meus inimigos estão a zombar de mim Porém olho para o céu De onde me virá o socorro Então usa Tua doce voz a minha calma Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite Tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa E Tua vida se cumprirá Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite Da madrugada Eu sou o Teu amigo, estou contigo Não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite Tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela manhã a minha promessa E Tua vida se cumprirá Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite E pela manhã a minha promessa E Tua vida se cumprirá E pela manhã a minha promessa E Tua vida se cumprirá E pela maior a minha promessa em tua vida Se cumprirá